Osana 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 Ao nosso rei Osana 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 Ao nosso rei Glorificarei Teu nome Ó Deus Com cânticos Te celebrarei É santo Ó Pai É santo Ó Pai A Ti Todo Louvo Ó É santo Ó Pai É santo Ó Pai A Ti Todo Louvo Ó Osana 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 Nosso rei Bendito que vem em nome do Senhor O céu e a terra proclamam seu louvor Te exaltarei Te exaltarei Te exaltarei Te exaltarei Darei o meu louvor Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei 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 Bendito és tu, ó Deus criador Revestes o mundo da mais fina flor Restauras o fraco que a ti se confia E junto aos ilus, em paz o envia Ó Deus do universo, és pai e senhor Por tua bondade recebe o louvor Ó Deus do universo, és pai e senhor Por tua bondade recebe o louvor Bendito és tu, ó Deus criador Por quem aprendeu o gesto de amor Colher a partura e ter a beleza E ser a partilha dos frutos na mesa Ó Deus do universo, és pai e senhor Por tua bondade recebe o louvor Ó Deus do universo, és pai e senhor Por tua bondade recebe o louvor Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra Que nos acolhe, nos alegra e dá o pão Queremos ser os teus parceiros na tarefa De cultivar e bem guardar a criação Da Amazônia até os campos Do cerrado aos manguezais Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Pela riqueza dos biomas que criaste Que nos disseste tudo é belo, tudo é bom E pra cuidar tua obra nos chamaste A preservar e cultivar tão grande dom Da Amazônia até os campos Do cerrado aos manguezais Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz Pela vida e pela paz